E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-16C Viper, fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo. Durante todo o mês de julho, vamos ter só vídeo de reabastecimento aéreo de todos os módulos que eu tenho. O título deve ser alguma coisa como reabastecimento direto, ou seja, a aeronave já vai iniciar a missão no ar. Então, eu vou encurtar aquela distância entre decolar, localizar o avião-tanque e reabastecer. Copiou? Para ver se o vídeo fica mais curto. E é a maioria dos vídeos que vocês conseguem assimilar, né? Geralmente, eu gosto de dar partida, decolar, tudo como manda eu figurendo. E depois, localizar a aeronave-tanque. No caso aqui, já vamos começar no ar. E para o vídeo não ficar longo, bora lá. Let's fly! Vamos voar! Reabastecimento aéreo. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Olha lá! E o bingo já está cantando ali. Só configurar umas coisinhas rápidas aqui, pessoal. Tacan é o principal. Vem em 1, TCN, que é Tacan. No meu caso é 33. Dá Enter. Com rec aqui, coloca aqui em TR. Aqui embaixo é em TCN, que é Tacan. Essa setinha azul é o rumo do meu avião-tanque. Aqui é a distância. Copiou? Deixa eu configurar o rádio rapidinho aqui. Vem em preset 19, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Vê se é ele mesmo. Olha ele aqui no radar. Beleza, ele está a 19 mil pés. Vou aqui em list. Vou colocar o leitor de combustível aqui. 19 mil pés. Deixa eu subir aqui. Isso aqui não era para estar aqui, mas fazer o quê, né? 19 mil. Deixa eu subir aqui, pessoal. Que nesse exato momento estamos a 23 mil de avião-tanque. Espero que eles tenham vindo para cá, se não falo a memória. Deixa eu ficar um pouquinho à direita dele ali. Já que eu estou a 19 mil pés, que é o reabastecimento. Vou chutar a lata aqui agora. Ele está indo para a esquerda. Ah, as nuvens aqui de novo. É verdade. Esqueci de tirar essas nuvens. Aquela hora demorei em localizar visualmente a aeronave. 13 mil. Na frente não. Coloca ele um pouco para a esquerda. Se não eu bato nele aqui, nem sei por que eu morri. 18 mil. Está 8 milhas à minha esquerda aqui. Está passando. Está passando. Está passando. Ainda não vi. Já vi, já vi. Está ali, está ali, está ali. Está bem aqui no road, pessoal. Só desligar isso aqui. E já abri o bocal aqui para ganhar tempo. Vamos ver se o vídeo fica mais curto. Vou avisar para ele que eu estou aqui. Vou direto, pessoal. Já achei o avião tanque. Se não entrar na nuvem ali, né? Tirei o freio. Ele tem uma rota de mais ou menos 50 milhas. Então ele vai para lá e para cá. Para lá e para cá. A ideia era pegar ele antes da curva. Eu já vi que não vai ter jeito. Se eu pegar ele antes da curva, eu pego ele em uma linha reta. O reabastecimento fica mais folgado para mim. Está tudo ok. Tudo ok. 4 mil de libras. Eu vou colocar 12 mil. DCS World. F16 sem varpa. Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. Vou direto, pessoal. Já começamos no céu. Já localizamos aeronaves com o Takan. Já entramos em contato com o rádio. Agora é só nos posicionar ali e tentar conectar. A rota de reabastecimento dele é de 50 milhas. Logo, logo que ele vai virar para o outro lado. Calma, senão você passa ele. Tive a impressão que esse freio tinha travado. Mais perto. Logo, logo ele vai virar ali. Deixa eu colocar pelo menos um pouquinho de combustível. Liberado. Bora lá. F16 sem varpa. Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. Vamos colocar 12 mil libras. No momento, eu estou com 4. Observa as luzes na barriga, lá na frente da aeronave. Opa! Passa aí, sonda. A altura você já está certa. Tem de acertar a distância agora. E a altura aqui é complicado. Meio milípto no mancho aqui, você já está quase batendo na aeronave. Tem de consertar a altura. Beleza, a altura está certa. Agora ficou um pouquinho acima, filho. Pegou, pegou. Não tem problema. Deixa eu ver se eu enxergo aquelas luzes lá. Um pouquinho para frente. Você está alto demais. Desce um pouquinho. Muito para frente. Beleza. Vai dar para manter. Vai dar para manter. Vai desconectar. Desconectou. Problema não. Problema não. Já virou tradição aqui. Não está 100% esse ref. Vou ter que dar um jeito na vida. Pegou. Pegou. Beleza. Deixa eu manter a altitude aqui. A altitude está certa. Beleza. Mantém. Um pouquinho para frente. O certo era ficar parado, né? Um pouquinho para frente. Soltou de novo. Vacilei. Tô doido para ele virar aqui, pessoal. Porque assim que ele virar, eu peguei ele em uma linha reta, viu? Podia configurar ele para isso. Senão, aí perde a graça, né, viu? Tem de ficar dificultado aqui. Senão, não tem graça. Para frente. Para frente. Para frente. A linha. Senão, ele não conecta. Vai, pega. Obrigado. Olha lá, o certo era ficar a luz naquela posição lá, as duas centralizadas. Olha que não é fácil, não. Olha lá, um pouquinho para frente, senão vai desconectar. E ele vai virar, filho. Está dando a dica que vai virar. Opa! É eu que estou entortando aqui, pessoal. Não é um avião que está aqui, não, viu? Vai soltar. Soltou. Muita calma, muita calma, muita calma, muita calma. A lenha. A lenha. Alinhado. Alinhado nada. Alinhado, esse está um pouquinho para a esquerda, filho. Pegou, pegou. A curvinha dele. Oh, meu Deus do céu. Aí não é Cristo que aguenta, filho. Espera aí, pessoal. Deixa eu tentar manter conectado aqui na curva. Não é fácil, não. Se bem que eu sempre achei que na curva era para ser mais fácil, filho. Porque a velocidade é constante. Vai lá. Para trás e para trás. Para frente. Vai, 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 vai. Senão ele vai soltar. Não é fácil, não. 11 mil. Vou para 12. Ixi, já vou encher o tanque. Uhul. Você nos conecta antes, né? Porque ele é do contra. Você quer ver? Amém. Obrigado. Obrigado, amigão. É, melhorou, pessoal. Melhorou. Melhorou. Melhorou mesmo. Obrigado. Mais um Revo com Croedo, pessoal. F-16, você vai, pô. Vai ter mais, viu? Durante todas as semanas, o vídeo é só de reabastecimento aéreo. É o que eu tenho notado, sim. O ajuste aqui da manete está precisando de um refinamento, viu? Está tendo uma diferença muito pequena, mas o suficiente para desconectar e conectar, desconectar e conectar. O Revo dele é diferente do A-10. O A-10, não. Você está aqui de frente para a sonda. O F-16, não. O operador lá atrás coloca a sonda aqui nas suas costas. Então, você tem que manter um refinamento muito maior, filho. Esse está sendo a dificuldade. Mas, e aí, pessoal? Fizemos um Revo num tempo menor. É lógico, né? Não decolei. Naquele esquema, pessoal. Se gostou do vídeo, dá o joinha aí. Por favor, compartilha o vídeo aí. Sabe como é que é? Senão, o pessoal não distribui o vídeo no YouTube. Durante todo o mês de julho, é só vídeo de reabastecimento aéreo. Desce a S-World F-16, vai, pé. Revo! Valeu! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, pessoal! Tchau!